Agora do carnaval. Esse ano o carnaval de rua é a sensação na capital paulista. Os blocos têm atraído multidões animadas e a tecnologia dá uma ajudinha para os foliões. Um aplicativo para celular mostra onde e quando os carnavalescos vão sambar. O carnaval de rua é democrático. Vai quem quer, como quer, sem pagar nada. Também gratuito, um aplicativo batizado de Carnaval de Rua 2014 serve para qualquer celular, mesmo os mais simples. Ele pode ser baixado no link app.vc.blocos. Com apenas um clique, a instalação é completada. Além da divisão por regiões e datas, há botões especiais para Vila Madalena e o Baixo Augusta. O aplicativo permite que fotos sejam compartilhadas, além de oferecer um canal para receber notícias. O aplicativo foi desenvolvido por Tiago Messias, estudante de ciência da computação. Ele faz parte da fábrica de aplicativos da USP. Surgiu em parceria com o Catraca Livre, que eles têm o conteúdo, nós tínhamos a plataforma e ficou para mim desenvolver esse aplicativo. Essa tecnologia é para os foliões que não querem perder tempo nesse carnaval. A galera que vai ter um direcionamento mais legal para o bloco, que é do interesse deles. Quem está no bloco, vai estar lá pulando o carnaval, vai postar a foto no Instagram e todo mundo vai saber que ele está naquele bloco e vai ser divertido.